E aí, galerinha do canal, galera da Cutelaria Maceda, galera, olha ali as três pecinhas aí, amanhã eu vou finalizar, não tá finalizada ainda, faltam algumas partes pra ser lixada ainda, vê só aí, coisa linda, cara, diga aí, comenta e compartilha, se inscreve no canal, dá aquela força, bota aí, ó, faconei top pra churrasca aí, abridorzinho de garrafa, chama meu filho, que é só na Cutelaria Maceda, entra em contato com a gente aí, ó, entra em contato com a gente, pede a sua aí, ó, tamo junto, valeu!